O principal questionamento é o porquê de manter esse leilão para o próximo dia 21 de outubro. Nós só temos que fazer essa pergunta para a senhora presidente da ANP, nós só temos essa pergunta a fazer para a senhora presidente da Petrobras. O porquê da insistência na manutenção desse leilão no próximo dia 21 de outubro. Por nós considerarmos que não há razão nenhuma e por considerarmos que esse leilão está viciado na sua essência, é por conta disso que hoje protocolizamos um projeto de decreto legislativo assinado por mim e pelos senadores Roberto Requião e Pedro Simón, sustando os efeitos dos atos legislativos que convocam esse leilão para o próximo dia 21 de outubro. É também em decorrência disso que iremos na próxima quarta-feira, enquanto Partido Socialismo e Liberdade ao Supremo Tribunal Federal, através de mandado de segurança, para suspender os efeitos desse leilão.